Olá, amigos, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um Estúdio Show Livre com oferecimento Besni, moda em todas as tendências. Dessa vez nós trouxemos um verdadeiro Guitar Hero brasileiro, com vocês, Edgar Scanduja. Oi. Quando eu olho para trás De a maneira como me portei Logo penso em você Não precisa me amar Quantas vezes contra mim Nasço de navor, minha destruição Logo penso em você Não precisa me amar Não precisa me amar Hoje tenho quem me quer Que me aceita como eu sou E você me fez tão mal Não precisa me amar Não precisa me amar Não precisa me amar Não precisa me amar E eu fiz essa canção Não precisa me amar Não precisa me amar 20 litros de flor 20 litros de flor a esquiva Não precisa me amar E o incrível E o incrível nem falei É que eu já te perdoe É que eu já te perdoei Não precisa me amar 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 Eu não me lembro muito bem, mas acho que foi em 79 que eu conheci o subterrâneo paulistano. Eu achava que o mundo acabava na esquina da minha rua, lá na Vila Mariana.